Bom, estamos aqui com o representante do Rotary Clube Lagoa. Tudo bem, Edil? Graças a Deus. Muito dom, prazer muito grande estar novamente com vocês. É sempre um gosto a mais estar com o Cândido, com vocês, já teve a opção. Fala um pouquinho sobre a importância dessas doações. A finalidade do Rotary é essa, né? Prestar serviço, eu não gosto de chamar de ajuda, não, porque, sei lá, é um pouco estranho, mas prestar parcerias com as comunidades. E num movimento desse, como o Cândido Capitaniô, você conseguir toneladas de alimento, uma diversidade de material, de limpeza, higiene, produto, higiene pessoal, etc. Isso é muito importante pra atender todas essas comunidades circunvizinhas aqui à Madureira. Este é o trabalho de Rotary. Tem aquele modo de fazer acontecer. O tema de Rotary é Fazer, Fazer. Muito obrigado, é um prazer grande novamente falar com vocês. Estamos aqui na festiva do Rotary Clube Madureira e nossa amiga Patrícia vai falar a respeito da importância dessa doação. Acho esse tipo de atividade, assim, fundamental pra gente manter o Rotary. E eu entrei em Rotary exatamente por isso, pra poder juntar forças com outras pessoas e fazer aquilo que sozinha eu não podia fazer. Então, quando eu junto com outros clubes e consigo participar de atividades como essa, eu sinto que eu atingi a minha meta de Rotary. Então, isso é constante. É fazer essa e pensar na próxima. Você é de qual Rotary? Eu sou do Rotary Clube Ipanema. Leve nosso abraço pra lá, pra Ipanema. E sucesso sempre. Além de ser do Rotary Ipanema, eu também sou coordenadora do intercâmbio de jovens do Rotary. E eu quero fazer com que os jovens participem cada vez mais dos projetos do distrito. Obrigado. Nada, obrigada a você. e se inscreve no WhatsApp. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti